Olá, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu sou o Du Gentil e você está no canal Cozinha do Edu. Sejam muito bem-vindos no meu, no seu, no nosso canal. E a receitinha de hoje é de um pavê delicioso de chocolate, pavê de nescau, que fica simplesmente irresistível. Se você gosta de pavê e gosta daquela sobremesa bem-chocolatuda, assista esse vídeo que você vai amar. Então bora para os nossos ingredientes? Aqui eu vou estar entrando com uma caixinha ou latinha de leite condensado de 395 gramas. Milho de milho e dissolvendo ele aqui no leite condensado. São 3 colheres de sopa de amido de milho. Agora vamos estar entrando com uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Uma xícara de nescau. Lembrando que pode ser o achocolatado aí da sua preferência, tá ok? Ou até mesmo o cacau 50%, se você preferir. Vou misturando mais um pouco. Vamos estar entrando com duas colheres de sopa de margarina. E com 500 ml de leite integral. Agora a gente dá uma leve misturada final para agregar todos os ingredientes. E a gente vai para o nosso fogo. Pessoal, lembrando que se você tiver uma panela mais grossinha como a minha, fogo alto até começar a levantar fervura. Levantou fervura, você pode abaixar o seu fogo aí de médio para baixo e continuar mexendo sem parar até ficar pronto o nosso creme. Se a sua panela for mais fininha, fogo médio para baixo o tempo todo e mexendo sempre para não interlocar, criar aqueles gruminhos, aquelas bolinhas do nosso creme. Combinado? Cozinhou, vou mostrar o pronto para vocês. E depois desse ponto a gente cozinha e mexe bem por mais uns 3 minutinhos para cozinhar o nosso amido e sair todo aquele sabor, aquele gosto do amido de milho. Pessoal, não liguem que o meu fogão está um pouquinho sujo. É porque eu estava gravando mais outra receitinha antes dessa. Aí já quis aproveitar, né? Estar gravando essa outra aqui, esse pavê delicioso para vocês. Faz parte, né? A gente vai gravando uma receitinha, duas. Aí depois a gente termina. Eu já cheguei a gravar até três no único dia. Aí depois a gente termina de gravar. Aí dá aquela geral, aquela limpeza em tudo. E ele começou a levantar essa fervura, fazer essas borbulhas, as borbulinhas. A gente vai cozinhar bem por mais 3 minutinhos aqui, mexendo sem parar para dar tempo de cozinhar todo o nosso amido e não ficar com aquele gosto característico do amido de milho. Meus amores, agora eu já vou começar montando o nosso pavê de nescau. E aqui eu vou estar utilizando, além do nosso creme, umas 150 ml de leite, temperatura ambiente. Eu coloquei duas colheres de café de achocolatado, né? Nescau. Misturei só para a gente molhar as nossas bolachas. Aqui eu vou estar utilizando dessas maizenas mais pequenininhas. Eu parto assim. E quem quiser pode estar utilizando a maizena normal, a maizena até de chocolate, para ele ficar mais chocolatudo ainda. A maria, a champanhe, enfim. Fica a gosto de vocês. Então bora lá montar o nosso pavê? A gente mergulha aqui no leite, olha, rapidão, só para dar um susto. E a gente vai montando aqui no fundo da nossa marinete. E agora a gente entra com uma leve camada do nosso creme de chocolate que está maravilhoso. E aqui eu nem esperei amornar muito, tá? Olha só. E a gente espalha sobre as nossas bolachas. E agora a gente volta fazendo uma camada de bolacha e assim sucessivamente até completar o nosso pavê. Lembrando que a última camada deve ser de creme, porque esse creme já é o recheio, né, do nosso pavê e também a cobertura. Tá ok? Então, agora o mesmo processo até terminar. E eu volto mostrando o resultado para vocês, dizendo quantas camadas deu. A montagem do nosso pavê ficou pronta. Quer comer assim? Levar para a geladeira, gelar e comer assim? Está divino. Está pronto. Quer derreter o chocolate meio amargo? Fazer uma ganache, colocar aqui por cima? Brigadeiro, raspas de chocolate, dá super certo. Creme de chantilly, maravilhoso. Mas aqui hoje eu ralei, né, grosseiramente assim na faca, chocolate, uma barrinha de chocolate daquelas de 90 gramas e vou estar colocando, decorando. E aqui eu ralei, foi essa daqui, né? Não podia deixar de ser ou sem fazer propaganda, mas enfim. O que eu ralei foi essa daqui da própria Nescau. Tá ok? Então bora lá decorar o nosso pavê? Meus amores, está gostando da nossa receitinha? Acompanhe o nosso canal? Então curte, comente, compartilhe esses vídeos com seus amigos, duplo de família, whatsapp, enfim. Repasse aí a nossa receita e o nosso canal para mais pessoas fazerem parte dessa família gentil. Se não for inscrito, que é o FI de Paraquedas, se inscreva, ative o sininho, marque opções todas, que assim toda novidade, todo vídeo novo que eu postar semanalmente, e o YouTube aí te avise que você não perca nadinha das dominadas aqui do nosso canal. Combinado? Olha só que maravilha que vai ficando. Agora é geladeira, não freezer, geladeira, por no mínimo 3, 4 horinhas. Vou adireitar aqui. Ou até mesmo de um dia para o outro. Então melhor ainda, bem geladinho, bem gostosinho. Esse pavê nosso chocolatudo de nessa, olha só. Depois de um dia para o outro. Nosso pavê está geladinho, gostoso. Confesso que vai valer a pena, viu? O creme estava delicioso. Acredito que o pavê também tenha ficado. Bora partir e provar essa delícia juntos? Olha aqui, meus amores. Olha só que maravilha. Olha a cremosidade no meio. Olha essas camadas. Olha isso. Olha que pavê mais chocolatudo. Chega, né? Eu estou salivando aqui, meus amores. Aceita? Primeiro pedaço de vocês. Bora provar? Hum... Que delícia. Façam aí que vocês vão amar, ó. Mega cremoso, saboroso. Um saborzinho do Nescau. Gente, sério, olha. Chocolate em pó também deve ficar muito bom. Mas olha, com o Nescau assim, não fica nada doce, nada enjoativo. Doce no ponto. Mega cremosão. Perfeito. O Nescau, chocolate em barra que eu ralei por cima, também deu um toque todo especial. Super gostoso. Ele vem com uns crocantezinhos no meio. Ai, só fazendo e provando, meus amores. Sério. Muito bom. Chega de maldade, né? Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Paveio de chocolate, paveio de Nescau. Super simples, prático, rápido. Mega saboroso. E você vai arrancar elogios aí. Vocês vão fazer sempre. É assim? Olha só. Olha só isso. Olha. Bom demais, fala a verdade. Curte, comente, compartilhe as nossas receitas. Se inscreva no canal se não for inscrito. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Ative o sininho e marque opções todas. Para ficar por dentro de todos os vídeos, todas as novidades que eu trouxer aqui no canal. Dá aquela forcinha para o nosso canal. Cozinha do Edu crescer ainda mais. Desde já, eu sou grato a vocês pela ajuda. Beijo, meus queridos. Beijo, meus queridos.